Eu, por exemplo, eu cresci ouvindo, não que os meus pais me limitavam, não é isso, mas muito cuidado, você não pode... Vou dar um exemplo, um negócio que aconteceu. A minha mãe sempre zelou muito pela boa aparência da minha irmã e a minha. Então a gente ia para a escola sempre com a roupa muito bem passada. Ainda mais nós negros, assim, tem que passar um hidratantezinho, porque no frio a pele tende a ficar mais russa. Então, a minha mãe sempre cuidou muito da gente, assim. E teve uma vez que o que aconteceu? Uma mãe de um dos alunos lá, veio tirar satisfação com a minha mãe, porque a professora elogiou a minha irmã e eu. Nossa, está de parabéns, porque seus filhos estão sempre bem arrumados, estão, né? Na época eu tinha cabelo, cabelo penteadinho, né? E a outra mãe se ofendeu com isso. Olha o ponto que era nessa época, né? Ah, por que que elogiou o seu filho ou não elogiou o meu? Então, vou deixar... É porque eu não tenho tempo. Tá vindo pra escola, tá só vindo pra escola, não tá indo pro shopping. Entende? E como que era naquela época, então, muitas vezes o pai não podia nem elogiar o filho em público. Sim. Que os outros pais se ofendiam. E pais, elogiem seus filhos, gerem autoestima neles, coloquem-os pra cima, tá? Não fazendo com que eles não percebam ou não entendam que eles tenham algo a melhorar. Mas que eles têm valor, né? Mas que eles têm valor pelo que eles são. E isso é muito importante, né? E por isso, muitas pessoas hoje, quando a gente fala aí, os adultos aí de 25, 30, 35 anos, 40, tem muita dificuldade com isso. De falar que são bons em alguma coisa. Sim. De aceitarem determinadas coisas, né? Sim. Eu vejo assim, a minha mãe também, ela era uma pessoa que, ela era muito brava, sempre foi muito brava, mas a minha mãe sempre foi muito batalhadora. Então, depois que eu me tornei adulta, vamos dizer assim, minha mãe sempre valorizava e incentivava, você é melhor que eu, filha. Veja isso, né? Aceite que você é melhor que a mãe, você pode chegar muito além do que eu sou. Porque eu sempre falei, a gente tem aquilo, né? De comparar nossos pais ser nosso espelho, né? Muitas vezes, né? E a gente se, vamos dizer assim, a gente se inspirar na história dos pais, no sucesso que os pais tiveram. E eu sou uma delas. E eu falo pra minha mãe, nossa, mãe, queria ter tanto sucesso que você tem, né? Almejar o que ela almejou, né? Ter, conquistar o que ela te conquistou. E ela fala, você pode ser muito mais que eu, você é melhor que eu. E a mãe fala muito disso pra mim. E muitas vezes eu não me enxergo por essa questão que você falou, eu não me autorizo, eu não aceito que eu sou assim, porque eu acho que eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que baixar minha bola, eu não gosto dessa bola muito alta, não faço sonhos mirabolantes, porque eu vou até onde meu pé alcança, vamos dizer assim. Então, eu gosto da minha zona de conforto. Eu gosto aqui, onde eu tô bem aqui, né? Não gosto de ir muito. Então, a minha mãe fala, se arrisca, vai. Pai, você tem potencial, acredita em você, você vai longe. Minha mãe fala isso pra mim, eu tenho que trabalhar muito isso em mim, todos os dias que eu posso isso. E transferir pra minha filha, pro meu esposo, pros minhas clientes, pra aquelas pessoas que estão ao meu redor, que elas podem... Às vezes eu tô falando com elas e é pra mim aquilo que eu tô falando. E aí